Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre a renovação de contrato do Blackpink. Cá estava eu procurando temas pra falar aqui no canal, mas gente, não dá outra. Todo mundo quer saber o que vai ser do Blackpink agora que a turnê mundial delas chegou ao fim, depois de mais de 60 shows e veio finalmente o momento de sentar e conversar sobre a renovação de contrato. Um momento crucial na vida de qualquer grupo de K-pop. E eu amo fazer esse tipo de vídeo só conversando com vocês, porque isso abre margem pra que vocês conversem de volta. Então usa o espaço aqui dos comentários pra dizer a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha que vai ser daqui pra frente. Mas fica comigo durante todo esse vídeo pra você participar dessa conversa e depois você deixa os seus pensamentos aí embaixo. Lembrando que todo engajamento é muito bem-vindo, então deixa o like, se inscreve se você gosta de K-pop e tem muito conteúdo por aqui. E a gente tá tentando chegar em 200 mil inscritos, parece perto, mas ao mesmo tempo parece tão longe. E se você puder me seguir nas outras redes sociais também, eu vou ficar felizão. Gente, nós sabemos que quando um grupo chega a marca de 7 anos, tá na hora de conversar sobre a renovação de contrato. Isso porque no K-pop só é permitido que as empresas façam contratos de até 7 anos com os seus idols. Então a partir do momento que eles assinam um contrato ou debutam no grupo, a gente tem 7 anos até se preocupar com essa discussão. Só que nos últimos anos tem sido muito comum as empresas adicionarem 3 anos extras no contrato. Então, quando termina esse período de 7 anos, muitas empresas oferecem esse anexo, esse extra, com a possibilidade dos grupos e dos idols renovarem por mais 3, completando assim 10 anos dentro da empresa. Eu não lembro onde eu vi isso, mas eu vi que isso meio que se tornou uma regra. Tipo assim, geralmente quando você assina o contrato lá no começo da carreira, 7 anos atrás, já tá ali o anexo disponível com a possibilidade de você adicionar mais 3 depois disso. Então a gente completa aí 10 anos dentro de uma empresa. Por isso tem muito grupo que, se ele não acaba depois de 7 anos, depois de mais 3, essa conversa sobre a renovação de contrato volta à mídia, e aí geralmente alguém sai da empresa, ou o grupo acaba, enfim. Então marca essa data, tá? Ou 7 ou 10 anos. Geralmente é isso que a gente encontra por aí. E o Blackpink chegou aos 7 anos de contrato agora em 2023, já que elas fizeram a sua estreia lá em agosto de 2016. Então, obviamente, todo mundo quer saber qual é o status da renovação de contrato do grupo. Afinal, o Blackpink é o Blackpink, né? Um dos grupos mais influentes, icônicos e históricos do K-pop. E chegando nessa marca agora, em que elas podem continuar ou talvez acabar, isso cria um ponto de interrogação gigante na cabeça de todo mundo. Qual é o futuro do Blackpink? E como eu falei, elas fizeram a sua estreia em agosto, mas a renovação de contrato não foi anunciada agora em agosto. Isso porque a turnê mundial delas ainda estava acontecendo até setembro. A Born Pink World Tour terminou agora, nesse último final de semana de 16, 17 de setembro. E o que ficou entendido para todo mundo é que tanto o grupo quanto a empresa iam esperar essa turnê acabar, para que todo mundo pudesse sentar e conversar sobre a renovação de contrato. Até porque eu imagino que deve ser muito difícil você conversar sobre uma nova negociação, um novo contrato, sendo que tem um job acontecendo agora. Então, como que elas conversam sobre lucro, participação disso, participação naquilo, no meio de uma turnê? Então, pareceu uma escolha razoável e sábia esperar a turnê acabar, para que elas pudessem sentar e conversar a partir do zero. Então, essa data estaria marcada agora para setembro. A turnê mundial do Blackpink acabou e a conversa sobre a renovação do contrato está mais forte do que nunca. Até porque a notícia pode sair a qualquer momento. Inclusive, eu corro o risco desse vídeo ficar velho, assim, em cinco minutos. Como normalmente acontece no K-pop, tá? Normalmente eu posto um vídeo de notícia e à noite já tem uma reviravolta. Mas, enfim, eu quero conversar com vocês sobre as possibilidades, tanto para a renovação quanto para o fim do contrato. Até porque muita gente tem medo de viver a situação que o 21 viveu lá em 2016. 2016 foi o ano em que a YG estreou seu novo grupo, o Blackpink, mas também foi o ano em que ela deu fim a um dos grupos mais icônicos do K-pop, o 21. E o Blackpink debutou nessa grande dúvida do 21, porque ninguém tinha certeza se elas iam renovar ou não. E aí a gente entendeu que a empresa ia dedicar todos os seus esforços ao Blackpink e estava dizendo adeus ao 21, que acabou o contrato e encerrou suas atividades como um grupo ali em 2016. E a gente sabe que agora, em 2023, vem um novo grupo da YG, o Baby Monster. Então a grande dúvida do momento é, será que a YG vai repetir essa coisa cruel que ela fez em 2016, que é dedicar todos os seus esforços a um novo grupo e encerrar um grupo icônico deixando uma legião de fãs chorando? Será que a gente vai viver esse momento traumático de novo? Então eu até entendo, todo mundo tá com medo disso, porque realmente foi péssimo lá em 2016 e seria péssimo agora também. Ninguém quer que isso aconteça novamente. E no mínimo eu espero que a YG tenha aprendido com seus erros. E apesar desse medo pairar sobre a nossa cabeça, a gente teve rumores tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo o ano inteiro. Desde o começo do ano a gente tem sido bombardeado com uma série de rumores, notícias, opiniões de insiders da indústria, coisas que não são palpáveis e que a gente nunca consegue de fato, sabe, se aprofundar. E que de um jeito ou de outro acaba sendo desmentido, se não pela YG, por outros insiders da indústria. Então assim, é uma conversa que tá muito no ar. Por exemplo, no começo do ano, a NH Investment and Securities soltou a previsão de que todas as integrantes do Blackpink iam renovar. Era com isso que as empresas de investimento estavam trabalhando no começo do ano. E essa conversa é importante quando a gente fala sobre investimento, porque assim, eu sei a gente fala sobre Blackpink, a gente fala sobre grupos, sobre pessoas, mas no fim das contas, são empresas. E empresas precisam de ações, precisam de investidores, enfim, toda aquela questão burocrática do mercado. Então, pra um investidor, é importante saber se a YG vai ter um Blackpink no futuro ou não. Se as minhas ações estão aí, eu quero saber qual é o futuro da empresa. Até porque o Blackpink, a gente sabe que é um dos maiores, se não o carro-chefe de lucros da YG. Então, se eu quero investir, se eu estou apostando na sua empresa, eu preciso saber se o Blackpink vai continuar nela. Por isso que sai muito relatório de investidor, que são relacionados ao K-pop, porque interessa essa galera do mercado financeiro também. Então, no começo do ano, a previsão era que todas elas iriam renovar, meio que dando esse up no mercado. Tipo, ó, pode investir na YG, que vai rolar a renovação, o Blackpink vai continuar, os lucros vão bombar, e enfim, só sucesso. Mas aí, com o tempo, foi saindo uma notícia aqui e outra lá, de que talvez essa renovação não seja tão certa assim. Não demorou muito até que os jornalistas da Coreia começassem a procurar insiders da indústria, que dizem ter opiniões privilegiadas, e que revelaram para esses veículos de comunicação lá da Coreia, que a renovação do Blackpink ainda era uma página em branco a ser escrita, que ninguém tinha certeza do que ia ser colocado nesse papel. E desde o começo do ano, e para ser bem específico, desde janeiro, a gente tem escutado conversas sobre muitas empresas interessadas em contratar as integrantes do Blackpink fora da YG, principalmente a Lisa, que teria recebido ofertas de até 80 milhões de dólares para assinar um contrato. Então, o humor forte que tinha no começo do ano era que tinha, assim, tubarão grande nessa briga, disposto a pagar 80 milhões de dólares para a Lisa sair da YG. E aí, como que fica a situação? Sabe, tipo, gente, 80 milhões de dólares é muita grana, para dizer o mínimo. E a YG sempre deu um jeito de se esquivar dessa conversa, dizendo coisas do tipo, ah, os contratos ainda estão sendo negociados, ah, a gente ainda não tem nada decidido sobre nada, meio que tirando o seu da reta, mas também sem confirmar muita coisa. Teve um rumor que a YG, de fato, negou. Alguns meses atrás, saiu uma notícia de uma empresa chinesa que estava tentando contratar a Lisa para fazer uma campanha, né, para fazer um job. E eles disseram que estava difícil negociar as coisas com a Lisa, porque o contrato dela dentro da YG estava incerto. Então, eles não conseguiam fazer job com a Lisa, porque eles nem sabiam qual era o status do contrato dela, se ela ia renovar ou não. E isso estava atrasando todas as negociações. Isso a YG negou. E ela disse que esse atraso nas negociações, na verdade, é porque a Lisa estava ocupada em turnê, viajando a trabalho, fazendo mil coisas. E por isso, eles não tiveram tempo de discutir esse novo projeto na China. Então, a YG jogou a culpa na agenda ocupada da Lisa, e não no fato do contrato ser um grande ponto de interrogação. Mas, mesmo assim, os rumores não pararam por aí. Nessa última semana, saiu um rumor forte, que ainda não foi negado pela YG, dizendo que a Lisa teria recusado uma oferta da empresa de renovar o contrato por mais ou menos 45, 47 milhões de dólares. Eu vi alguns lugares dizendo 44 milhões, outros dizendo 47, então vamos ficar no 45. Enfim, esse rumor disse que a Lisa estava negando essa renovação de contrato por 45 milhões de dólares. O que, assim, eu vi muita gente dizendo que isso coloca a YG num alerta vermelho, porque a YG não tem poder para pagar mais que isso, sabe? Então, caramba, se a Lisa está recusando uma oferta de 45 milhões, que poder a YG tem de oferecer mais que isso? Então, como será que fica o futuro a partir daqui? Porque se você pensa que no começo do ano, teve rumor sobre ela estar recebendo ofertas de 80 milhões, a empresa te oferece 40 para você continuar, poxa, é metade do que os outros estão oferecendo, sabe? Então, difícil. Sobre essa notícia, um representante da YG até veio a público e disse o seguinte, a renovação do contrato da Lisa ainda não foi decidida. E nós não temos nenhuma confirmação oficial sobre os últimos rumores. Não tem nenhuma confirmação, mas também não negou. Então, fica muito no ar também. E eu sinto que, assim, quando um rumor consegue passar pela porta, seja ele verdade ou não, não estou dizendo que esse é, mas quando um rumor consegue passar pela porta, eu acho que escancaram um pouco mais a porta para mais rumores passarem. Então, surgiram mais conversas dizendo que, pelo menos, as outras três integrantes, a Jenny, a Rosé e a Jisoo, estavam com o contrato mais ou menos acertado e que a grande questão era realmente a Lisa. E aí, começou a passar a boiada de rumores dizendo que a renovação da Lisa era uma grande questão ainda a ser entendida e decidida pela YG. Mas, guarda aí na sua mente que nada disso é confirmado, tá bom? A gente está falando sobre rumores que foram surgindo na internet. Por exemplo, teve um outro rumor muito forte que surgiu ainda no ano passado dizendo que o Blackpink, após fim de contrato com a YG, seria transferido para The Black Label, que é a empresa do TED. A gente sabe que o TED é o principal produtor do Blackpink, né? Todo álbum tem uma produção muito forte do TED ali, as meninas são muito próximas dele, como a gente já viu no documentário do grupo. Então, faria sentido elas serem transferidas da YG para realmente cair nas mãos do TED para que ele consiga administrar todo o grupo que ele já produz. Essa notícia também não foi confirmada e também nem foi tão bem recebida assim pelo público, já que a gente sabe que os artistas da The Black Label demoram milhões de anos para fazer comeback. Se a gente reclama do Blackpink na YG, olha a Sumi na The Black Label, sabe? Que volta igual a passagem de um cometa. Então, será que a gente realmente quer o Blackpink na The Black Label? Será que é trocar seis por meia dúzia? Melhor uma nova empresa, então, que dê uma administração melhor do que uma The Black Label, onde elas continuam sem lançar nada. Mas eu estou só jogando essas coisas para vocês para vocês verem que surgiram muitos rumores sobre o futuro do grupo, sobre contratos que ainda não estavam decididos, sobre possibilidades de para onde elas iriam depois da YG. Mas, enfim, o que o Blackpink tem de fato falado sobre a renovação de contrato? No último show da turnê, as meninas estavam muito emocionadas e cantando assim, chorando, se despedindo do público. O que nos deixou meio preocupados, porque assim, já tem essa conversa sobre a renovação de contrato, sobre essa grande dúvida, sobre a gente não saber nada do futuro. E aí a turnê se encerra de um jeito tão emotivo, com as meninas numa vibe muito de despedida. A gente fica, meu Deus, acabou então. Tipo, o jeito que elas olhavam para o público, tipo, aproveitando cada segundo daquilo. Então, realmente, causou muita preocupação nos fãs e em todo mundo. Mas, foi nesse show também que a gente teve uma fala muito reconfortante da Jennie, que disse o seguinte, abre aspas, O Blackpink vai continuar a trabalhar duro e mostrar o nosso lado incrível para vocês no futuro. Então, estava todo mundo meio tipo, Ai, gente, será que isso é uma despedida? E aí a Jennie foi lá e falou, Gente, o Blackpink vai continuar trabalhando duro e a gente vai mostrar coisas muito boas para vocês no futuro. dando a entender que existe um futuro para o Blackpink aí. E essa não é a primeira vez que as meninas deixam claro que elas esperam continuar trabalhando juntas. A gente teve outras falas em entrevistas, em shows, delas dizendo, Gente, a própria Dissu disse, Esse é o nosso sétimo aniversário, como um grupo, e eu não vejo a hora do nosso oitavo. Então, eu não vejo a hora do nosso aniversário no ano que vem. Ou elas falando em entrevista, o Blackpink ainda vai trabalhar muito, ainda vai trazer muita música boa para vocês. Então, as meninas verbalizam que elas querem continuar como um grupo. E disso, eu não tenho dúvida. Sim, eu acho que onde tem fumaça, tem fogo. Então, uma coisa é um rumor sobre, sei lá, uma dúvida de contrato que logo é negado e acabou. Não, a gente está escutando rumores sobre renovação de contrato, sobre a Lisa recebendo muitas ofertas, desde o começo do ano. Faz quase um ano que a gente tem rumores, muitos rumores, sobre propostas que a Lisa e que as outras meninas estão recebendo. Então, assim, onde tem fumaça, tem fogo. Eu acho que, de fato, muitas propostas estão acontecendo. De fato, não deve ser uma negociação fácil. De fato, a YG deve estar oferecendo muito menos do que elas valem. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que essa questão da renovação do contrato está sendo delicada. Está sendo complicada e complexa de se discutir. A gente tem escutado rumores sobre isso, todo mundo está falando sobre isso. E é o que dá a entender também. Se fosse uma coisa fácil e simples, já tinham anunciado a renovação. Então, eu acho que eles estão conversando e que, com certeza, tem muita coisa sendo colocada na mesa. O que importa para mim é que, em toda oportunidade que elas têm, elas verbalizam que elas querem continuar juntas por muitos e muitos e muitos anos. Elas até falaram disso na entrevista para o Rolling Stone, que elas deram no ano passado. Então, não tenho dúvidas de que o Blackpink se ama e que quer continuar como um grupo. E é essa esperança que eu quero trazer para vocês. Por quê? O que pode acontecer a partir de agora? Tem alguns cenários possíveis. O primeiro cenário, elas renovarem com a YG e continuarem como um grupo. É o óbvio. É o fácil. Elas renovam com a YG, nada de diferente. Vamos continuar com o Blackpink, com a administração que a gente sempre teve. Algumas melhoras, sim, porque, com certeza, elas vão colocar coisas novas no contrato. Mas, enfim, o importante é que a renovação aconteceu e que o Blackpink continuou. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é, elas não renovarem com a YG, ou, pelo menos, não todas, irem para empresas diferentes, mas continuarem como um grupo. O que eu acho muito possível e provável. Eu acho que vai muito da YG, do quanto a YG estaria disposta a negociar e a permitir que o grupo tenha essa liberdade fora da empresa. Mas, o que eu acho que deve estar em pauta agora deve ser isso. Tipo, eu quero continuar com o Blackpink, não sei se eu quero continuar aqui na YG. Quero explorar novas coisas, tenho novas propostas, quero, sabe, conhecer mais coisas, trabalhar com mais gente, enfim, crescer no mundo. Mas, isso não significa que eu vou abrir mão do Blackpink. Eu acho que essa deve ser a questão principal agora. Eu apostaria minhas fichas aqui. Que nem todo mundo quer renovar com a YG, mas todo mundo faz questão do Blackpink continuar. E a terceira opção é que elas não renovam com a YG, ou, pelo menos, não todas, e o grupo não continua. Na hipótese, no cenário, que eu não quero acreditar que seja real, porque seria maluquice, mas no cenário em que a YG coloca na mesa, ou todas renovam, ou não tem mais Blackpink. É um cenário injusto, é um cenário cruel, é um cenário mesquinho, e que eu espero que a YG tenha mais senso do que isso, porque ela tem muito mais a perder do que a ganhar. E é um cenário que a gente não quer que aconteça. Então, eu imagino esses três cenários acontecendo. Igual eu falei pra você, se eu falar que, ah, tá sendo super fácil, elas vão renovar, e o grupo vai continuar, eu acho que a gente estaria se iludindo um pouco. Eu apostaria as minhas fichas de que a conversa tá difícil, e que elas têm novas propostas, e novos trabalhos, mas que a prioridade é continuar com o Blackpink. E que elas querem fazer de tudo pra que, independente do que elas escolham, elas consigam continuar com o grupo. Eu apostaria as minhas fichas nisso. E agora que a turnê acabou, ficou entendido que elas vão entrar num hiatus temporário, né, e num descanso muito merecido, gente, turnê é uma coisa exaustiva. Eu não sei como grupos como elas fazem, ou como o Twice tá fazendo um milhão de shows por aí. O Espa, gente, eu fui no show do Espa semana passada, tipo, um dia elas estavam no México, depois elas estavam em São Paulo fazendo show pra gente, depois elas foram pro Chile, depois elas foram pra Coreia, e já foram pro show do Blackpink. Gente, eu não sei como esses grupos de K-pop conseguem ter energia pra fazer tudo isso, porque turnê é uma coisa completamente exaustiva. Por isso que tem muito artista que odeia fazer turnê. Odeia mesmo. A gente já escutou muitos artistas, principalmente americanos, dizendo que não suportam fazer turnê, porque é exaustivo, é cansativo, tipo, você fica preso naquela rotina por meses e meses e meses, às vezes mais de ano. Então, enfim, elas merecem qualquer descanso agora, porque realmente ninguém merece. Exaustivo. E eu acho que esse momento de descanso e de silêncio vai ser quando a gente vai começar a ter novidades sobre esse assunto. Talvez seja a hora em que elas vão sentar e conversar com a empresa pra discutir o futuro do grupo. E tudo pode acontecer. Então a gente tá num cenário, meio que é a qualquer momento, esperando uma notícia surgir. É bem complexo, é bem difícil, mas eu apostaria as minhas fichas de que o grupo está fazendo de tudo pra continuar. E é isso que me tranquiliza. Porque eu acho que vai muito da confiança que a gente deposita nelas também. E, tipo, eu confio nelas. E eu sei que elas amam o que elas fazem, que elas amam estar em um grupo, e que elas amam a amizade delas, e que elas vão priorizar isso acima de qualquer coisa. Mas o mercado é uma megera, sabe? Tipo, o mercado é difícil, nem todos os sonhos se realizam, nem tudo que você quer dá certo, porque é muito sobre dinheiro, sobre contratos, sobre parceria, sobre investimento. Então depende muito do quão mercenário o mercado vai ser pra cima delas. Ou quão mercenária a YG vai ser pra cima delas. E a gente vai ter que esperar pra ver. Essa é a situação atual dessa renovação caótica do Blackpink. Não caótica, porque a gente nem sabe o que está acontecendo debaixo dos panos, né? Tipo, por trás dos panos. Mas caótica, porque a internet inteira está se degladiando e, sei lá, surtando por causa disso. Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa discussão nossa. Se você gostou, deixa o like. Manda esse vídeo pros seus amigos pra ajudar o meu canal a crescer. Se inscreve se você for novo por aqui. Vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye. E aí Se inscreva no canal.